Peraí que eu ia fazer TV Funada, conta o seu mesmo com o pata-fome Qual que é o seu nome? Felipe Vai lá, faz a sua arte aí Felipe Fazer o que? Bota o óculos e faz a sua arte Não, não precisa trocar o óculos Tá Levanta, vai logo velho Levanta, tá, levante aí Aí que eu faço Gente, vira de lado Olha a situação do pata-fome Agora, olha as costas do coitado Tira a camisa aí Olha as costas do coitado Nossa Gente É uma carteira Dá pra fazer É o grand game hoje É Vamos 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 A última A última apresentação A última apresentação Vai me falar que a Luiz está atrapalhando Vai falar Vai Vai, vai, lembrou Calma aí, mano Ele vai, gente, ele vai com a perna na cabeça Que extraterrestre, gente Acabou de cobrar ela aqui Canta, mano Última, primeira e última vez Vai Ó Gente, vamos colaborar aí Vamos colaborar aí com o pata-fome Gente, o Claudinei Esse é mão aberto Esse Gente, vamos ver quanto que ele vai tirar Nossa Um cartão de crédito Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Espera aí Noooos Ai, valeu Jonathan Você é uma boa pessoa, Jonathan Vamos ver quanto que a gente tem Um réu, gente Tiago vai ajudar aí Vai dar o celular? Já, 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 já Não tem nada aí Pode Pode Pode, pode o tema Ô Rodrigo Nossa, eu quero mais dar um Game Boy, gente Não, Game Boy, você não é para ter um game Vamos ajudar? Vamos ajudar aí Gente, não tem que receber por nada É um terceirinho Com o pata-fome Fala a sua última palavra Quantas vezes por dia você come? Ah, todo sábado Todo sábado? É fubá, né? É fubá com ovo É fubá a deda Fubá a deda Oi Que que é, Sueli? É fubá com feijão É pão com água É pão com água, né? Ó o boy, ó o boy, ó o boy Ah, leão Ah, leão Ah, leão Cê vê por nada Edição, faça fome